Violeiro sem Viola É um peixe fora d'água, é roseira sem botão É um beijo sem abraço, é mulher sem coração É o rodeio de barreto, sem violeiro e sem pião Violeiro sem Viola Vai aqui a prova exata É o Rio de Janeiro, sem sambista e sem mulata Violeiro sem Viola É caneta sem a tinta É um soldado na luta, desarmado sem o trinta É uma zebra sem a risca, é uma onça sem a pinta É um seringueiro na mata, sem levar facão na cinta Violeiro sem Viola Vai aqui a prova exata É o Rio de Janeiro, sem sambista e sem mulata Violeiro sem Viola É firma sem capital É comida sem tempero, sem o alho e sem o sal É uma criança chorando sem brinquedo no Natal É uma escola de samba que não sai no carnaval Violeiro sem Viola É um violino sem viola Vai aqui a prova exata É o Rio de Janeiro, sem sambista e sem mulata